Em homem você senta, em homem não se confia, bom dia, bom dia, tô com saudade de tudo, eu tenho assim que ousadia, senta, senta Vem na pressão, dança vadia, o pedaço de patrocínio é um chiquinho da carinha, senta, senta Dança vadia, o pedaço de patrocínio é um chiquinho da carinha, alô, tu é casa, o mesmo nome é sempre A sua estrela por crescer na zé Sim, claro Demo já Toma Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou o erro mais guerra todo dia Bom dia Bom dia Em homem você é serra Em homem você confia Bom dia, boa tarde, gente Bom dia, bom saudade de tudo Eu tô sentindo e ousadia Senna, senna Sem burocracia Porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senna, chupa Senna, safadinha Porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senna Sem burocracia Porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senna, senna Senna, safadinha Porque nós de patrocínio é o chique da putaria Quem gostou da tirada